Bom dia amigos da DBC, bom dia a todos que nos assistem pela internet. Para nós aumenta a responsabilidade, porque receber um patrimônio histórico desse aqui de 1908 é uma responsabilidade muito grande. E a União transfere para a Prefeitura Municipal todo esse acervo, inclusive as oficinas mecânicas aqui no fundo, e transfere também o prédio da Travessa 8, para que a gente faça um arquivo histórico do município da cidade de São Carlos. Então o nosso compromisso é de continuar preservando isso, melhorando, e arquivando aqui todos os documentos históricos da cidade, e fazendo com que isso aqui seja um ponto de preservação da história de São Carlos, e quem preserva a história pode planejar o seu futuro. que as próximas gerações por aqui passarem, e conhecendo todo o arquivo vivo da cidade de São Carlos, nós possamos criar uma São Carlos cada vez melhor. E também, prefeito, a Maria Fumaça está em fase de restauração, e o museu também mostrando um pouco da cultura da nossa cidade. A Maria Fumaça vai ser uma coisa fantástica. Nós estamos com algumas empresas colaborando com a recuperação da parte mecânica dela, e vamos depois fazer um teste na caldeira, um teste de pressão, e nós estamos estudando junto com a LL, e junto com o pessoal da Fazenda do Pinhão, um trajeto alternativo, em que a gente possa fazer a Maria Fumaça funcionar novamente, com mais um ou dois vagões, e isso será um roteiro turístico para a cidade de São Carlos, e a gente espera fazer isso nos próximos tempos aí. Jornal TBC Web Jornal TBC Web